Música Oh meu Deus Oh meu fucking Oh meu fucking There's a hype Por amor de Deus pessoal A vossa hype imediatamente Over 9 fucking Thousand Porquê? Porque pessoal sejam todos muito bem vindos ao primeiro Ao primeiro vídeo de aberturas De Spy Drops aqui Neste grandioso e épico Call of Duty Black Ops There's a salve É verdade eu realmente ainda nem acredito Que estou a dizer isto este ano Mas é verdade pessoal Vamos ter vídeos de aberturas de Spy Drops Neste grandioso e épico Black Ops 3 Eu vou já fazer uma coisa que eu não fiz no ano passado E que sem dúvida nenhuma Acho que isso prejudicou um bocado no ano De Death of Air Portanto Deuses de Call of Duty Especialmente Black Ops 3 Vocês sabem o quão desastro no ano passado As aberturas foram Por amor de Deus As Spy Drops Black Ops 3 Deem mais sorte Mais cenas épicas raras E Legend Fucking Dairys Poucas Porcas Deem poucas porcarias Coman É o que eu vos peço Podem me dar comans Mas deem Legend Fucking Dairys Portanto pessoal Já fiz a minha reza Já rosei aos deuses de Call of Duty Façam a mesma coisa Porque este ano Eu Eu é que vou cruzar com vocês Nas live streams Não vai ser como foi no ano passado No Advanced Warfare Em que vocês mostravam Montes de Armas Elite Que eu queria E eu só vos pedi mostrar Uma ou duas Porque eram as únicas Que eu tinha E isto não vai acontecer Este ano Apesar de que este ano Há Armas Elite Há camos Há cenas para a nossa Specialist Há emblemas Há cenas épicas 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 E eu vou ter Umas quantas Delas Portanto Como vocês chamam No ano passado Socar drops no Advanced Warfare Foi um bocado desastre Para mim Das poucas cenas Elite e Legendary Que eu desenho Posso literalmente dizer Que são capazes De ser as melhores Do jogo Sem dúvida alguma Mas em termos de conteúdo E de variedade Eu não tenho quase nada disso No Advanced Warfare Num ano de Supply Drops Calhou muita porcaria Portanto pessoal Isso tem que acabar De qualquer maneira A oportunidade de Supply Drops No Advanced Warfare Ainda vou continuar Porque há armas novas Que serão temos Daqueles DLCs Que socaram nos Supply Drops Portanto Ainda não as tenho Uma coisa não a fazer Vídeos de abertura De Supply Drops Portanto Vou jogar Black Ops 3 E Advanced Warfare Mas destas primeiras Duas semanas É só Black Ops 3 Fucking High Mas portanto pessoal Estejam atentos a isso De qualquer maneira Hoje a hype É de Black Ops 3 Pessoal E eu espero também Drope o vosso like Esmarguem o fucking like Porque isso também Vai dar muita sorte Para abrir Estas fucking Supply Drops Portanto Antes de entrarmos A mais alguma coisa Multiplayer Que eu sei Que não tenho Tentado a trazer Nada de Multiplayer ainda Porque preciso unboxing Comecei com a campanha Zombies Um bocadinho de easter eggs E informações do Multiplayer também Multiplayer aí sim Está um cara atrasado Porque como tivemos o beta Eu decidi esperar um bocadinho Mas portanto pessoal Esta semana Montes e montes de vídeos Vão sair Descrição Está lá tudo Mas portanto pessoal Se nós viermos aqui Vou já mostrar O que é que nós temos hoje Para abrir Tchau Gingy 54A Contra bandidos Jucaraças Na campanha Tá um Meu Deus Portanto pessoal Temos 34 Crypto Keys Que é a moedinha aqui Do Black Ops 3 E portanto pessoal Temos de momento Só as opções De Rare Supply Drops Ou Common Supply Drops Eu como tenho 30 Não vou abrir As Rare Supply Drops E vou já dizer pessoal De momento Neste primeiro preço Que vocês estão a fazer Não gastem Crypto Keys Numa rara É verdade Que ganham naquele Intent raro Que é Super GG Mas só ganham 3 Intents Com 30 pontos Enquanto aqui Podem logo ganhar 9 Intents Pessoal É muito mais coisas Muito mais variedades E se vocês são Os surtudos Como mostraram o ano passado Em Advanced Orfair Vocês vão escalar Alguma cena épica De certeza E é o que eu vou estar a fazer Hoje nesta primeira live E eu só espero É que me caia Pelo menos uma coisa Épica ou rara Já nem peço Legendary Portanto Caso vocês não tenham Aberto muitas Ou não tenham Escalhar todas as variedades Este tempo Por lá dá um bocado Semelhante A Advanced Orfair Temos 4 variedades De cenas Que nos podem calhar Acho que são quase E há 4 Temos a Common Que é mais Cocó de todos É que o Bruno Menos quer Mas é que me vai mais calhar Já estou à espera Depois temos rara Que aparece também Com uma cena azul Mesmo bacana É rara É épica É brutal Não é épica Porque a terceira É que é épica Que é quase Quase equivalente A elite Do Advanced Orfair Que até parece assim Com um brilho Laranjado Amarelado Que é bem bacana E depois sim Temos a quarta A que o Bruno Mais quer Para vos fazerem Mais invejas Que é a Legend Fucking Derrick Também aparece Roxa Que é mesmo bacana Portanto pelos vistos Aqui você tem sempre Um entende raro Que é o azul Que eu acho Que é o segundo Mais coisinho Pois é épica Pois é legendária Acho eu pessoal Portanto hoje Vamos abrir 3 Espero que drope um like Pessoal E que esmaguem as cenas Completamente Porque eu quero ter Cenas mesmo épicas Portanto Temos multiplayer Rapidamente Quero vos mostrar Aqui uma ceninha Quero explicar umas cenas Portanto Agora tirando um cara Da cena de supply drops Quero só explicar uma cena Em termos de multiplayer Como vocês não viram muito filho Portanto Literalmente A espécie que eu tentava usar É a Outrider Literalmente Tentava destruir bastante Com ela Tentava só usar o vision pulse Foi a única cena de espécies Que eu ainda desbloqueei Porque tivemos o beta Já sei mais ou menos O que é que queria A questão é que eu agora Desbloqueei a Seraph Que é uma das minhas Especies favoritas Mas pessoal Se nós viermos aqui A costumização Eu tenho quase A Outrider No máximo O que eu vou fazer agora Para acabar Este primeiro Pestiz de Black Ops 3 É literalmente Violar esta Outrider E desbloquear Tudo o que eu conseguir Para ela Como podem ver Estou quase aqui No máximo No entanto Eu vou continuar A destruir com a Outrider E é isso que eu vou fazer E depois no próximo Pestiz Quando chegar a altura De desbloquear a Seraph Eu uso a Seraph E vou desbloquear ao máximo O que eu quero hoje pessoal Como tentar usar a Outrider É isto Quero estas cenas Que caem-nos Nas supply drops Do Black Margaret É o que eu quero Mas para além disto Também quero aqui uns Taunch and Jessa Porque nós temos Neste caso Temos aqui One kill You won't even Here it come Estou farto de ouvir isto Quero cenas novas Porque eu fico muitas vezes Em primeiro lugar E isto Portanto Vamos rezar Para que nos caia Algumas cenas raras Aqui Mas principalmente Eu quero alguma coisa Daqui Vamos mostrar As minhas espetadas Portanto Tentado a usar QM444 A minha arma favorita A minha já fosse Que é a Kuda GG A ICR Está com punta De suco A derrogação Porque isto é Com os conjuntos Madados Que eu faço E esta arma É o PSF Mais ou menos HVK E comecei a usar agora Por ser que está Maybe later A Weevil Portanto Se eu conseguir Pelo menos esquemas Para estas aqui Era bacana Já agora Vamos ver aqui Rapidamente Black Market Temos aqui Muita coisa épica E que eu quero De certeza Absoluta É este o principal Objetivo Depois calha-vos Esquemas para as armas Pode ser na Klaus 4 variantes Emblemas E cenas para as espécies Acho que é só isto No escala-nos Supply doors Portanto Agora também Uma cena que o David Von the Heart Também já nos explicou Porque nós estamos bem curiosos É como é que vocês podem Ganhar mais Crypto Para conseguirem ter Mais Supply doors Portanto só A maneira que ele nos disse Basicamente Resumidamente É Joguem multiplayer Do Blackout 3 Porque vocês já repararam A maneira que vocês Para ganhar Crypto Keys É quando fazem Um nível de Prestes Portanto De 22 para 23 Ganham sempre Uma Crypto Key Mas portanto só Estou a nível 22 Logo devia ter 22 Crypto Keys Mas não Eu tenho 34 Porque há outra maneira De vocês basicamente Conseguirem ganhar Mais XP Para as vossas Crypto Keys Que se eu vier Aqui às Barracks Exatamente aqui Tem a ver pessoal Queen Loose Ratio É verdade Estou com muito Boa King Day Deve ser o que Irei convocar Numa Advanced For Fe Já chegámos A uma Street 20 É mesmo bacana Só conseguirem fazer Uma Triple Kill Um bocado desapontado Com isso Portanto Está não Correu bem Bem nisso De Advanced For Fe Já sabem Lives muito breve Mas portanto pessoal Para além de fazerem Livres de Prestiges Quando vocês estão a jogar Multiplayer De 23 para 23 De 23 para 24 Ganham Crypto Keys Garantidas Se vocês estiverem a jogar TDM Que eu quero Forne Domination FFA E ganhar esses jogos Vocês ganham ainda mais XP Para as vossas Crypto Keys Não sei se já repararam Se calhar ainda não Se calhar já Quando vocês acabam o jogo Isso é a vossa equipe Ganhar ou perder Portanto Basicamente Do menu Que vocês acabam o jogo Onde aparece o vosso QD O Score O XP Que lhes falta Para o próximo nível Isso tudo Nesse menu Lá em cima Do lado direito Ou do lado esquerdo Já não sei muito bem Aparece também o vosso XP Para as vossas Crypto Keys E é lá que vocês têm a ver Quando o XP é que se solta Portanto Se vocês ganharem jogos Na vossa equipa Ganhar os jogos Se tiverem lá A win garantida E se evoluírem níveis Ganham montes Montes De XP Para as vossas Crypto Keys Que é mesmo bacana Portanto Se vocês fizerem para esses Ok pessoal Imaginem que vocês estão A nível 22 Estavam quase para 23 Faltava fechar o jogo Se vocês fizerem esse jogo Ganharem esse jogo E com os pontos Se vocês fizerem Passarem para o nível 23 Se vocês não se repasse Ganham apenas 3 Crypto Keys Na boa Se destruírem esse jogo Portanto pessoal Isto é o que nós sabemos Do TV de Voldemort Eu no futuro Também já nos disse Que há uma espécie de cenas Que eles querem melhorar Nestas supply drops Portanto Sendo uma delas O facto de nos poderem Calhar E que tenhamos repetido Portanto podem nos calhar Queimar as repetidas Cenas para a costumação repetida O que já nos disse O que está a fazer É um método Em que vocês basicamente Possam fazer uma espécie de venda Portanto Imaginem-vos se calhar São duas vezes A legendária da mesma coisa Era muito azar Ao mesmo tempo Com muita sorte Eu vou comentar Um sistema Também para vocês Podem vender as vossas cenas Sejam common Epicas Raras Ou legendárias E que basicamente Imaginem A legendária Dá-vos 10 crypto keys A épica Dá-vos 5 crypto keys A rara Dá-vos 3 crypto keys E a common Dá-vos 1 crypto key Portanto Eu estou ali a trabalhar No método Portanto Reparem pessoal Que as supply drops Estão muito melhor Portanto E foi só uma espécie De informações extras Sobre as supply drops Aqui do Black Ops 3 Estão muito épicas As diferentes As do Advanced or Fair E é sem dúvida nenhuma Uma adição épica 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 No multiplayer Destes show Hype 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 Deuses Do fucking Call of Duty El Gato Não bloqueios Webcam Fucking GG Bora lá a isto Então pronto pessoal Drope um like Se ainda não droparem Hype aqui pelo Bruno Ter mais shorts Nas supply drops Se vocês estiverem já Internos bacanas E subs Pessoal Manda-me imagens Que curtir mesmo Vê Sempre pela Playstation Facebook Ou Twitter Mande-me imagens Cenas épicas Raras Ou legendárias Que vocês tenham Galho Portanto 54i Por amor da santa A minha primeira Supply drop Dá-me tudo De common Eu disse tudo De common Vocês vão perceber Porquê 1 Minha primeira Supply drop Todas também Minha primeira Supply drop Todas também 2 3 3 Ok Uh 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 Ok Ok Eu fiquei feliz Porque as camas Basicamente São iguais Ok Toda a lhe dá uma coisa Que me já tivinha Que me perguntar Infelizmente não vi nada A buscar assim Nem amarelo Nem rosa E cliquei no botão Na place Deixem que é sempre bacana Para usar mais hype ainda De qualquer maneira Temos em Alcar Uma pegaduzinha E uma Que é Infernal Camel Portanto Ok O bacano disto É que basicamente Vocês podem pôr Estes camels em zombies E em campane Para além do multiplayer O que é mesmo bacano Portanto Eu não uso muito Estas duas armas Pistola Já não uso agora Em multiplayer A nuve que tu Só que vais fazer porquê E shotguns E zombies Sem uso Mas no momento Não Portanto Tudo common Como vocês viram Afinal tinha razão Portanto agora Vou pedir por tudo Raro 3 2 1 No spec Para não clicar em nada Ui ECR Mental War Triple Armas GG Gundam Sniper Acho que Esta é Gundam Sniper Ok Para ECR A Feel E Alucination Ok GG Já vamos ver Estas esquemas Com curtimento É tudo common Infelizmente Portanto Se tivesse gasto Tinha uma cena rara Se tivesse gasto Esquiptox Nesta rara Tinha conseguido Uma cena rara Do momento Tivemos 6 cenas A comuns Mas ainda nos falta Uma pessoal E vai ser agora Que a gente vai calhar Pelo menos Aquela rara Ou aquela épica E depois já vamos ver Aquelas esquemas Super GG's Let's go Oh Ou seja Outra vez Pacuda Colicar Depois da manhã Oh Bolas 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 Começa mal Este vídeo De abertura Éramos um calling card Já não lembrava Uma cena qualquer E ganhamos outra vez O camel De hallucination Que é bem bacana Então só Vamos aqui Só para costume games Que eu realmente Gostava de poder ver Estas esquemas Ok Só siga 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 Fiquei com muita pena Não consegui nada Assim mais raro Três Nove cenas Como Não foi muito mal Não foi muito bom Em isso É verdade Mas eu acho que Estas esquemas São muito melhores Do que a dessa Temos aqui a primeira camona ACR Que é bastante bacana Vou aqui para um lugar mais escuro É que as camonas legendárias E todas brilham no escuro Isto aqui é uma camona muito má Até Realmente não se destaca Assim muito Mas não é assim muito má Vemos aqui para a noctownzinha Que é bem bacana É uma camona assim muito má Esta arma é bem bacana Curto muitos desta arma Vamos carregar para nós também Parece-me ser uma cena Uma camona também bem bacana Bem bacana Estou bem estando Mas não acho que sem dúvida nenhuma A Alucination É muito Uuuuh Não Esta é muito melhor Esta Alucination É muito melhor Esta é muito mais bacana Ok Estou curto estas Alucination Acho que é uma das melhores esquemas Sem dúvida alguma Uuuuh Mas o curtiria Não tem tido uma Legendary Ou uma Epic Que se mexem E são muito bacanas Ok Vamos ver esta agora Na Manowar Espera aí Cheja o time Auto-assign Agora Manowar E há basicamente uma coisa Quase Ok Era bacana também Havia assim uma espécie De brilho Mais intenso Mas como é uma camo comum Não é assim muito Mas imaginem só As variedades que vai haver Se eu já curti desta camo Meu Deus do céu Há camoas muito mais bacanas Esta da Manowar Também não está assim muito má Sou capaz de usar Colopla para desbloquear Depois Auto-assign Vamos ver aqui a Shotgun Ok Ok Vamos ver agora aqui Uuuuh 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 Não é assim muito má É uma espécie de camo Des arbustos Uuuuh Este camo eu curti Ai canabuço Este camo eu curti Com uma chota que encarrega assim Este camo eu curti Vamos ver como é que ele fica Na Sniper agora Black Ops Uuuuh Ah pois Este indivíduo Estava à espera que fosse o camo Mais fraquinho Este Sniper está fucking épico A pena que eles Esta cena da sensibilidade Vai ser muito difícil De nos habituar Temos a mesma sensibilidade Quando apontamos a isso Tudo Uuuuh E portanto pessoal Sou isto que eu ganhei Também não ganhei na Paz Special E se não ganhei mesmo nada De qualquer maneira Espero que tenham curtido Neste primeiro vídeo De aberturas de Super Drops Eu agora vou destruir A Black Ops 3 Vou fazer mesmo Bué níveis Bué Ganhavam mesmo Ganhavam mesmo Ganhavam a Bué De jogos Tentar ganhar mais Crypto Keys E vamos tentar destruir Coberturas de Super Drops Sem dúvida Não Portanto pessoal Espero que tenham deixado o vosso like Se deixaram também Não esqueçam de subscrever Caso tenham subscrito Partilhar com os vossos legas E com a comunidade E também pessoal E os senhores favoritos Se tiverem a sentir esse filme Portanto pessoal Obrigado mesmo por tudo Se já tiver alguma cena Legendary, épica Ou elite Mande Quer dizer elite é a mesma coisa Então legendary, épica Honrada Digam pessoal Que também curto saber Para ver se vocês estão com a mesma sorte Que eu Ou não Portanto pessoal Peace Adios Muah Muah Beijinhos Eu vejo já a seguir No próximo vídeo De BO3 Peace